A operação foi deflagrada ainda nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira na região metropolitana de Porto Alegre. A polícia civil apreendeu notas em dinheiro, computadores, celulares e chips de telefone que eram usados para extorquir as vítimas em todo o Brasil. Entre elas, um homem de 30 anos da cidade de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Esse filho entrou em contato com uma garota de boa aparência, cujo perfil era de boa aparência no Instagram, uma garota jovem. Então, eles passaram a ter conversas íntimas, de cunho erótico. Inicialmente, supostos familiares dessa garota entraram em contato com ele, dizendo que a menina sofreu problemas psicológicos em razão desse contato. E, então, exigiram que ele reparasse esses danos financeiramente. Depois do contato feito pelos supostos pais da garota, o homem chegou a enviar uma quantia em dinheiro. Mas as ligações não pararam. Desta vez, os criminosos se passaram por supostos delegados, advogados e até mesmo conselheiros tutelares. Ao término de todas as ligações, o valor repassado pela vítima chegou a quase meio milhão de reais. Disseram que ele deveria repassar algumas quantias em dinheiro para que não fosse preso por crimes supostamente relacionados à pedofilia. Quando a vítima já não tinha mais dinheiro, já não sabia mais o que fazer, procurou a Polícia Civil de Rio Verde, Goiás, informando que estava com receio de ser presa pelo crime que ela suposta praticar. Então, ela foi informada que, na verdade, ela era vítima de um golpe. Cinco pessoas foram presas temporariamente e 12 mandados de buscas e apreensões foram cumpridos durante a operação. Os criminosos não ficaram em fúneis com esse tipo de golpe, que está sendo bastante disseminado em todas as casas prisionais aqui no Estado e que a Polícia Civil vai agir firme no sentido de coibir essa prática criminosa. A Polícia Civil continua as investigações para identificar novos suspeitos e vítimas em todo o Brasil. A Polícia Civil